É de Salvador, é de todos nós Aqui o futebol faz todo o coração bater mais forte E ali, bem no coração da cidade, a alegria está de volta A Arena Fonte Nova, deslumbrante obra do governo da Bahia Uma arena multiuso, com espaço para grandes shows O apito inicial de um novo tempo pra cidade Ponto forte do governo, ele prometeu e cumpriu E tá aí ó, pra quem quiser ver, ponte na copa e bola na rede E na cidade onde se joga até no improviso Não teve improviso com a Arena Fonte Nova não Obra planejada, de qualidade, rápida O primeiro estádio construído do zero a ser entregue em todo o país A mais bonita do Brasil é esse espetáculo da Bahia O governo da Bahia faz mais por Salvador Faz tudo pra receber bem todo mundo Na Copa das Confederações ou na Copa do Mundo Arena Fonte Nova, Copa das Confederações, Copa do Mundo Parabéns Salvador, começa uma nova história Governo da Bahia, terra de todos nós